A primeira vista o cliente encontra um restaurante normal, bela decoração, boa recepção e ambiente agradável, mas no decorrer da experiência tudo fica um pouco diferente. A intenção aqui é fazer com que todos possam experimentar os pratos sem saber o que está comendo. Todos precisam vendar os olhos e tentar identificar quais são os ingredientes utilizados nas receitas. É preciso aguçar os outros sentidos, como o paladar e o olfato, para conseguir distinguir os sabores. O Ricardo é proprietário do restaurante que criou a degustação às cegas e conta como surgiu a ideia. O objetivo é mostrar que da mesma maneira que nós comemos com os olhos, nós deixamos de comer muitas vezes pelos olhos. Nós deixamos de comer algumas vezes por saber que determinado ingrediente compõe aquele prato. E nós perdemos uma série de oportunidades. Outro aspecto que envolve os objetivos é nos levar a refletir, a valorizar alguns dos sentidos que algumas vezes nós deixamos passar batido. No jantar também são servidos vinhos escolhidos com muito cuidado para harmonizar com os pratos. É sempre uma surpresa. Acaba sendo divertido, porque você precisa se concentrar, perceber, saber o paladar. Às vezes pensa que é uma uva tinta, é uma uva branca, enfim, o vinho. A gente também faz a brincadeira de mudar as taças para as pessoas poderem também se confundir um pouquinho e aí para ficar mais divertido, também mais lúdico a experiência. A partir dali é experimentar sem enxergar. A curiosidade em querer descobrir quais são os pratos acompanhados por vinho é grande. Bom, a experiência vai começar agora. O pessoal, como vocês puderam ver, já colocaram um babador, porque é um elemento de segurança, digamos assim. E eu vou colocar à venda agora. Então, a partir de agora eu vou experimentar todos os cinco tempos que vão ser apresentados aqui, vendados, sem saber o que é, apenas sentindo o sabor e o aroma. E eu vou tentar descobrir o que é. Eu vou falando aqui e na tela vocês já vão descobrindo o que é. Ou seja, vocês vão saber se eu acertei, se eu errei, se a minha sensibilidade está boa, se está ruim, enfim. Essa é a lógica dessa grande brincadeira. Então não vamos perder tempo não, vamos experimentar a partir de agora. Mas antes, tem que colocar as vendas. Vamos lá. Vou experimentar agora. Não sei se é sobremesa, não sei se é entrada, não sei nem se é prato principal, porque a ordem pode variar. Então agora eu vou experimentar e vou dizer para vocês o que eu acho que é. E aí a gente tenta descobrir... Bom, juntos não, porque vocês já sabem o que é, né? Mas eu vou tentar descobrir o que é e vocês vão ver se eu estou com uma boa ou com uma má intuição com relação ao prato. Vamos ver se os meus sentidos vão me ajudar ou me atrapalhar, né? Me parece... A textura me parece muito com a textura do camarão, como falaram ali, mas o sabor não é forte. Então por isso que parece ser um frango, né? Em alguns momentos parece ser um frango com um creme aí bem harmonizado que eu não consegui identificar. Alguma coisa agridoce, mas não consegui identificar o que é. Talvez alguma coisa aí com frutas, alguma coisa aí me lembrou muito a textura também. O sabor da maçã, uma coisa meio adstringente, mas não muito ácido. Mas muito gostoso. Então se eu chutasse, talvez eu diria que é alguma coisa de frutos do mar, algum camarão, alguma coisa do tipo. E está muito gostoso, olha, vale a pena comer mesmo de olhos vendados. O jeito é continuar comendo. É preciso deixar a vergonha de lado e tentar apreciar o prato. Tem até quem coloque os dedos para saber onde está a comida. E a degustação não para por aí. Terminando o jantar, todos tiram as vendas e a luz é acesa. É hora do chefe de cozinha revelar o que todos provaram. Um momento de descobrir quem acertou, errou ou chegou perto de identificar os sabores. Eu sempre penso, na verdade, em brincar com texturas, né? Também acidez, doce, dar uma controlada nisso. E também usar bastante, vou até dar uma dica para quem for para o próximo, né? Eu gosto de usar bastante frutas desconhecidas ou até mesmo não frutas que são do dia a dia. E a gente acaba sempre optando por também usar carne de caça, que o pessoal não está acostumado. Sempre tem uma coisinha diferente, mas também nada muito exótico também. O Jefferson e a esposa tiveram a oportunidade de experimentar o jantar às cegas existente na Alemanha. Mas para eles, a experiência no Brasil foi bem melhor. A grande diferença que eu vi daqui para lá, a qualidade da comida. Lá, você fica nessa, sentindo, tentar descobrir os pratos, mas não tinha nenhum tchan. Aqui, além de você estar descobrindo os produtos, o que foi servido, maravilhoso. Uma experiência muito bacana. As amigas Michelle e Andressa também resolveram conferir de perto a experiência de jantar sem poder ver os pratos. E elas gostaram. Realmente confunde, porque se você não tem a visão, você não tem como imaginar o que é. O cérebro já não assimilou, né? Mas foi muito incrível. As texturas, as nuances e sabores, foi muito interessante. Achei sensacional. 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 Obrigado.